Estou olhando o meu cabelo? Vai ficar bom, não é? Você é feio, não é? Qual é o leão? Qual é o leão? Estou enxado, até pabou. Espera agora do ar. Me ajuda aí. O senhor está com um coro. Ah, é? Eu achei que tinha games, joguem todas, eu nunca li. Não, o senhor joga o meu tino. Ele está perdendo a substituição. E aí o Zé Alberto, que fica meio louco. O senhor vai abrir. Já abri, já não. Abre de novo? Não abriu. Então, está. Declare em aberta a oitava reunião extraordinária da Comissão de Agua Pecuária e Agua de Indústria da terceira sessão legislativa, ordinária legislativa, solicito aos deputados que registrem a presença nos postos de habilitação. A presidência, nos termos do palito 1º do artigo 132 do Regimento Inter, dispensa a leitura da ata de reunião anterior considerada aprovada e solicita a sua subscrição. Você gosta de rapadura, não é? Acho que ela é docinha, não é? Tem um projeto antes do ano, mas aí vocês... Suspendeu? Suspendeu. E agora? A gente que tem o senhor, nós temos um projeto antes, o projeto está aguardando a justiça. O que o governo quer? O que o governo quer que faz? O que o governo quer? Suspeja? É? Só pede suspensão? Suspendo o trabalho em tempo determinado. Não é? Suspendo o trabalho agora em tempo determinado. As negociações, em breve, voltaremos. E essa presidência já falou isso. E agora vamos para a votação do projeto de lei nº 1314, barra 2015, primeiro turno, que altera a lei nº 20.608, 2013, institui a Política de Aquisição de Alimentos e Agricultura Familiar, PAA Familiar, e das outras oproverências do relator Bonifácio Moral. Eu peço agora que o deputado João Leite faça o uso da palavra para poder falar sobre o projeto de lei. Aparecer para o primeiro turno de projeto de lei nº 1314, 2015, e autoria do deputado Bonifácio Mourão. Senhor presidente, nós opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 1314, no primeiro turno, na forma substitutiva nº 1, a seguir apresentado. Fica acrescentado ao artigo 3º da Lei nº 20.608, de 7 de janeiro de 2013, o seguinte inciso, o quinto, valorizar a agrobiodiversidade e os produtos de sociobdiversidade, estimulando as experiências locais de uso e conservação dos recursos genéticos vegetais, especialmente aquelas que envolvam o manejo das variedades locais tradicionais ou crioulas. Este é o resumo do substitutivo nº 1, senhor presidente, pela aprovação. Em discussão, aparecer... Eu só fiz a leitura. E só reafirmando aqui que o nosso relator está na discussão, hoje está tendo um fórum regional, está com o pessoal aí do queijo, do vinho, do azeite, onde eu participei da nossa comissão, por isso que a gente está aqui. Então, em discussão, aparecer, encerra-se a discussão, em votação, aparecer. Os deputados que se aprovam, eles se encontram, aprovaram. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, os convidados, do público presente, convoco aos membros para a próxima reunião ordinária determinada lavatura da arte e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.